Touro, 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 horóscopo do dia para o segundo touro agir com descrição, será a melhor opção para você hoje. Aluna Casa 12 recomenda cuidado para não cair na lábio de gente falciane e muito oportunista. Seu trabalho vai render mais, se puder ficar de bolso, seu canso depender do apoio de alguém, tome cuidado com a língua, porque a produtividade será maior se você trabalhar sozinho. Pois as tarefas vão exigir mais empenho e disciplina, além disso tome cuidado para não comentar seus planos, pois alguém pode querer puxar seu tapete. Mercúrio Retrógrado, você também pode precisar ter uma atenção maior para evitar atras, perdas, documentos ou problemas de comunicação. Taurino, Vênus está na Casa 6, incentiva você a cuidar melhor da saúde e da sua beleza, meu ser lindo e iluminado. Boa face para iniciar uma dieta ou um tratamento que faça bem tanto para o seu corpo quanto para o seu visual. Amor, romance, vida amorosa. Talvez queira manter um romance com um colega em segredo, não revelar isso agora, porque pode ter gente de olho e fofoqueira e querer atrapalhar o seu relacionamento. Na união, se já tem alguém para chamar de seu diálogo, pode fortalecer a confiança, apoie os interesses de quem você ama. Meu ser de luz, se você está solteiro e quer dar um beijo na boca, afinidade amorosa com Ares, Libra, Capricórnio, Escorpião e Ares. Para você, Taurino, meu ser de luz, iluminado, meu ser único, meu ser maravilhoso. Se que você quer ser feliz, vá, vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo, atraia e a fé realiza. Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e quem você ama, tá bom? A cada momento da sua vida, só atraia boas energias e pensamentos positivos, tá bom? Show pensamento negativo, sai para lá, não coloque nada na sua mente que não queira que se realize. Fala para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço Deus na minha vida. É isso que você tem que falar várias vezes por dia, tá bom? Então, meu ser de luz, se o que você ouviu até agora fez sentido para você, trocou seu coração, sinta-se à vontade para curtir esse vídeo, compartilhar ele em algum grupo do WhatsApp e sim, se inscrever no canal, no botão abaixo. Gratidão por você ter ouvido isso, Deus não faz nada à toa. Se você chegou até aqui, algo de bom na sua vida vai acontecer, tá bom? Gratidão sempre, meu ser de luz. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda, apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como? Seu mapa astral tem estas e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz, seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mapa astral por apenas R$ 24,90. Boleto ou cartão. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-99-64-3321 Repetindo. 43-99-64-3321 Astrologo Maicon Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Estreve 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 a sua vida hoje. e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 5 9 5 9 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí